Pequenos detalhes fazem a diferença, um bom acabamento, a ausência de imperfeições, encaixes precisos. Peças injetadas perfeitas precisam, antes de tudo, de moldes de alta qualidade, e esse é o compromisso da Usifer. Fundada em 1980, a Usifer é referência no desenvolvimento e construção de moldes e injeção para termofixos e termoplásticos, injeção de alumínio em alta e baixa pressão, fundição e microfusão. Hoje, cada molde é personalizado, porque a indústria busca o mínimo de tempo. Então ele vai ter um produto mais próximo do ideal dele, daquele que ele possa reduzir o custo da produção, que ele possa tirar o melhor proveito do equipamento que a gente fornece para ele. O desenvolvimento dos projetos em CADICAM garante um estudo completo e detalhado de cada etapa dos processos. É um trabalho que eu considero uma arte. E quando você faz uma obra de arte, você se sente feliz. O constante aprimoramento dos processos é um dos grandes diferenciais dos serviços da Usifer. Aqui, estimulamos a participação ativa e o envolvimento do time de profissionais em cada novo projeto. Isso garante soluções criativas que encurtam o tempo e os custos de produção, além do aumento dos padrões de qualidade. A Usifer também desenvolve produtos para outras áreas. Ela desenvolve para a linha cosmética, linha branca, geladeira, fogões. Em moldes de roda de alumínio, acho que já chegamos perto de mil rodas, mil moldes. Arrigação também, uma área que a gente situa. Então, quando existe o plástico, a gente está lá. A gente aceita o desafio de um produto que é novo no mercado e que as indústrias estão começando agora. É o caso dessa peça que hoje está fazendo parte do crash test dos carros. Ela tem uma estrutura plástica com uma sobrenjeção de epóxi. Então, são dois materiais injetados no mesmo molde. A usinagem dos componentes do molde é feita em equipamentos monitorados de última geração. Para os trabalhos em superfícies complexas, a Usifer conta com centros de usinagem computadorizados de até cinco eixos. O trabalho de eletroerosão de componentes dos moldes é feito em modernos equipamentos, operados por profissionais altamente treinados. Com seriedade, com responsabilidade e honestidade, eu acredito que você terá sucesso em qualquer coisa que você se proponha a fazer. A preocupação com a qualidade e a longa durabilidade dos moldes é outro diferencial dos projetos da Usifer. Para facilitar a montagem e desmontagem para manutenção, todos os equipamentos produzidos acompanham plantas explodidas detalhadas. Usifer, referência internacional de qualidade no desenvolvimento e construção de moldes. A usifer, referência internacional de qualidade no desenvolvimento e construção de moldes.